Porque, ó, como eu sempre digo, né? Tá tudo ligado, gente. A cuca, o físico, os exercícios e o quê? Alimentação. A gente fala, fala, fala e a gente sempre cai no mesmo ponto, não é? Tudo bem, querida? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. A Lohane Moussa é nutricionista. Ela trouxe pra gente uns sucos muito legais que ajudam você a sair aí desse cansaço, dessa depressão. Então, às vezes você fala, nossa, Mira, eu tô esgotada, essa vida louca, o que eu faço? Qual que é o poder dos alimentos, dos sucos, nesse caso, no nosso organismo pra dar esse up? Então, os alimentos, eles têm nutrientes que eles vão atuar diretamente na parte hormonal, né? Então, tanto na produção do hormônio do bem-estar, quanto na inibição do hormônio do estresse. Então, ele vai ajudar nas duas coisas ao mesmo tempo. Vai tirar um e aumentar o outro. Mas tem que estar tudo ligadinho, não é? Tem, com certeza. Não adianta ficar jogado na cama, levantar, tomar um suco e voltar pra cama. É, um conjunto, né? O suco não é milagroso. Não, também não. Depois de deixar claro isso aqui, tá? Ou melhor, né? Não existe milagre tão fácil assim. Então, vamos lá. Vamos começar com esse aqui, verdinho, bonitinho, te dar uma mexidinha nele. Aqui tem couve e abacaxi, Lohane? Isso. Então, a couve e o abacaxi, eles são ricos em vitamina C, potássio, magnésio. E eles vão agir como se fosse um bloqueador do cérebro pra ele não conseguir recepcionar esse hormônio do estresse, que é o cortisol. Tá. E esse daqui tem alguma contraindicação? Tem alguém lá em casa que possa ter, sei lá, alguma doença que é legal evitar a couve e o abacaxi? Ah, na verdade, em excesso, né? Por exemplo, a couve, ela tem bastante vitamina K também, que ela é responsável por coagular o sangue, deixar o sangue mais grosso. Então, quem toma anticoagulante, é bom não tomar em excesso. Entendi. Mas não tem nada que seja expressamente proibido. Esse aqui é o tal suco verde, que costumam dizer? Ou não? Ou é parecido só? É, também, né? O suco verde pode ter várias composições. Então, esse daí pode ser um deles. Gostoso, viu, gente? Você que gosta de couve e abacaxi, é uma misturinha boa. Aqui tem mais ou menos quanto pra quanto? Você sabe me dizer o tipo que tá no pratinho aqui? É, pode ser em torno de uma fatia de abacaxi pra uma ou duas folhas de couve, a proporção. Tá, bate no liquidificador sem coar. Sem coar, de preferência. Sem coar, né, gente? Ai, Mira, não gosto de couve, sou alérgico ao abacaxi, que nesses dias quase matei o nosso coordenador aqui, que eu dei um suco de abacaxi pra ele. Não sabia, ele era alérgico? Eu só empipocar tudo e eu fiquei doida aqui. Então, vê primeiro se você não tem alguma alergia antes de tomar, né, Luê? Sim. Aí não tem jeito. Ah, eu prefiro uma coisinha mais tipo vitamininha. Ok, tem aqui o morango com a banana? Isso. O morango e a banana, então, eles também são fonte de potássio, fonte de vitamina C e também são fonte de vitamina B, tá? A banana especificamente, ela tem um componente que a gente chama de triptofano, que ela atua na produção do hormônio do prazer serotonina. Então é bem interessante. Hum, fica bom, né? A banana é docinha. Coisa boa. Hum, quem fez foi a Bárbara, a produtora, viu? Ah, é ruim, gente, na cozinha, ruim. E deu certo. É assim que a gente fazer, né? Não tem segredo. Ela vai invadir aqui daqui a pouco, vai invadir, vai bater, vai me bater. Esse aqui, você bateu com água, ela, né, no caso, bateu com água ou com leite? Com água. Tá bem, porque tá bem cremosinho. Aham, é com água, é porque a banana, ela deixa mais cremoso mesmo, né? Se eu quiser, pode ser com leite ou você acha que o leite não é legal? Não, é melhor com água mesmo. O leite depende da pessoa, às vezes, ter intolerância, ele pode, talvez, desencadear algum processo de inflamação no corpo. Então, pra quem tem intolerância, não é interessante. Seria melhor na água mesmo. E idade, Lohane, isso daqui, por exemplo, uma criança pode consumir, um idoso pode consumir, tá começando agora com a comer a frutinha, tudo, a mamãe pode fazer um desse aqui, por exemplo, mais grosso e dar pra esse neném. Claro, claro, não tem problema nenhum. Não tem contraindicação nenhuma. Não, qualquer idade. Muito bem. Vamos pra mais um? Esse é mais conhecidinho, né, gente? Todo mundo fala, ai, quer acalmar? Vai tomar maracujá, vai tomar maracujina, tem um monte de coisa aí a base de maracujá, né? Aham. Pra sossegar, gente. Esse é maracujá com laranja? Isso, maracujá com laranja. Também fonte de vitamina C, de potássio, de magnésio. O maracujá, especificamente, ele tem, ele atua também como analgésico, como calmante, então ele é bem, ele é bem potente. E também pode fazer chá da folha do maracujá, que também tem bastante efeito legal. Ó, esse é mais refrescante, gente. Esse tem mais cara de vitamina, esse de morango aqui. Esse é mais refrescante, esse também é mais refrescante, de couve. Hum. Uhum. Bomzinho, tô experimentando um bolo de cabra, vai dar um piriri no fim do programa, gente? Vai ficar calminha hoje. Vai ficar calminha hoje. Vamos deixar o acabo. Daqui a pouco a gente vem pra falar desses dois. Tá bom. Combinado? E vamos lá, falar agora dos sucos novamente. A gente mostrou alguns já com a Lohane, e agora vou mostrar outros, né, Lohane, que não acabou por ali não, né? Você que perdeu aí, esse primeiro, couve com abacaxi, esse segundo, banana com morango, e laranja com maracujá. Perfeito. Eu não sabia que esses aqueles ali acalmavam não, viu? Eu só sabia do maracujá. É, o mais conhecido, né? Porque conhecido, né? Acalma mesmo? Acalma bastante. É, se tem gente que toma o... na própria... na própria casquinha, né? Põe alguma coisinha ali. É, ele atua diretamente na produção do hormônio do estresse, né? Então ele inibe essa produção. Agora, esse aqui não tá com a cara boa não, hein? Esse aqui, não sei se eu vou aguentar esse aqui não. Ah, gostoso. O que que tem aqui? Aí tem maçã e alface. É. A maçã, ela ajuda na circulação sanguínea, tanto pelo potássio, quanto com uma substância específica que ela tem. E o alface, ele, principalmente nos talos, ele tem duas substâncias que ajudam bastante na redução do cortisol. E nessa sensação de bem-estar, né? Nessa sensação de prazer. É, que é bom mesmo? Ah, é gostoso. Gente, a maçã, ela sobressai. Sobressai. É, o alface não dá muito sabor, né? Ele é mais pelo efeito mesmo. É bom. Por isso que fala, vai tomar chá de alface. É isso? Ixi, ele acalma bastante. É um calmante natural. Ele é ansiolítico. Então, ajuda bastante no bem-estar. Alface dá sono? Chega da sono mesmo? Também tem uma substância aqui da sono. É, é real? É, é real. Será que eu consigo acabar o programa? Né? Depois de tantos calmantes. Não, calminha, calminha. Tudo isso que você mostrou no suco, eu achei muito legal. Mas vamos supor, se eu quiser comer e não quiser beber o suco, ele tem a mesma função, o mesmo efeito. Posso comer o moranguinho com a banana, se eu ingerir a fruta do jeito que tá ali, ele vai ter esse efeito. Com certeza. Não precisa fazer o suco. Não, pode comer. Aí ele vai ter também mais as fibras, né? Que querendo ou não, quando a gente bate o suco, a gente tritura as fibras. Que também ajuda também em todo o processo do corpo, na prevenção de doenças. Então, seria até melhor, na verdade, comer do que fazer o suco. Muito bem. Então, fica aí a dica. Às vezes pra levar pro trabalho, fica mais fácil você levar do que levar o suco, né? Agora, aqui é tutoso, hein? É uma delícia, né? É clássico. Abacate com limãozinho, que delicinha. Aí, o que que tem aqui? É só o abacate, o limão ou pôs água ou outra coisa? Só o abacate, o limão e água, né? O abacate, ele também tem triptofano, que é a mesma substância da banana, né? Que atua diretamente na produção do hormônio do prazer, do bem-estar. Além de também o limão, e tanto o limão quanto o abacate tem vitamina C, fósforo, magnésio. Tudo isso ajuda bastante no bom humor. Gostoso, né? Por que que eu posso adoçar essas coisas, quem não tiver de dieta? Ah, o ideal é não adoçar, é comer puro, é tomar puro. Eu tento, eu tento te ajudar, mas não é difícil. Nada, come só a frutinha, o açúcar da frutinha. É, o ideal é que a gente aprenda a gostar dos alimentos no sabor natural deles, né? E não ficar mascarando ou adoçando. Esse aqui, ó, esse aqui não tem açúcar, ele tá gostoso, viu gente? Fica uma delícia. Tá bem gostoso, né? É, a gente precisa aprender, né? Reensinar a nossa língua, nossas papilas gustativas a gostar dos alimentos natural mesmo. E a Lorene tem razão, porque eu tô fazendo uma reeducação alimentar agora, né? E eu que sempre comi muito errado, agora eu tenho que reverter aí 40 anos de comer lança errada, né? Sim. Não é do dia pra noite, mas quando você abre mão de certas coisas, o corpo parece que não quer mais depois, né? É, acostuma, é tudo questão de hábito, né? Doce, por exemplo, quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. Não é uma coisa louca? É um vício, né? Ai, que delícia. Muito bom. Então, tá aí a receitinha, ó, de um, dois, três, quatro, cinco sucos pra você ficar calminho, calminho, tá? A dica da Mira, faz uma sacolinha, deixa na mesa do chefe, né? Você vê que ele tá nervoso, você vai lá, ai, meu amor, vai comer uma bananinha aqui, ó, um moranguinho, né? Isso. Vai calmar o chefe. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Fica aqui até o fim do programa, que a gente já vai ter mais bate-papo sobre o suicídio, tá bom? Tá bom, obrigada.